Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre os filmes que eu assisti no mês de agosto. No mês de agosto eu assisti apenas 4 filmes e uma série. O primeiro filme que eu assisti foi uma indicação de vários de vocês, inclusive a Ju Suti, ela até fez um vídeo sobre esse filme, é o filme Um Contra Tempo. Esse filme é um filme espanhol e eu adoro filmes espanhóis, eu não sei explicar por que motivo, mas sempre eu gosto muito dos filmes espanhóis. Ele vai contar a história de um jovem, um rapaz muito bem sucedido, ele é um empresário, ele está assim no topo da sua carreira, ele tem uma vida perfeita, uma família perfeita, uma esposa linda, um bebezinho e ele tem também amante perfeita. Ela é uma mulher muito bonita, ele se dá muito bem e ela não incomoda ele, já que ela também é casada, então ela não exige nada, que ele largue a esposa e não incomoda ele de forma alguma. Até que certo dia ele acorda, de repente assim, ele acorda em um quarto de hotel e ele foi atingido na cabeça, a última coisa que ele se lembra, ele foi atingido na cabeça e quando ele acorda ele se depara com o corpo da sua amante ali caído e morta. Ela já está morta e esse quarto está trancado por dentro, então tudo leva a crer que o culpado por esse ato tenha sido ele. Então a polícia cai matando em cima dele, que não tem como ter sido outra pessoa, não há como ter sido de outro jeito, sendo que o quarto estava trancado por dentro e somente ele estava lá com ela. Então ele acaba contratando a melhor advogada da Espanha, uma mulher já de uma certa idade, mas muito experiente, muito inteligente em tudo que ela faz. Então com a ajuda dessa advogada ele vai tentar provar para o júri que ele é inocente através de uma teia de acontecimentos e confissões que ele vai acabar fazendo para esse júri. Só que no meio da conversa dele com essa advogada, essa conversa se estende durante todo o filme praticamente, no meio dessa conversa ele vai acabar confessando um acidente que acabou vitimando uma pessoa, acabou tirando a vida de uma pessoa. E aí essa história toma um rumo impressionante. É uma história que me prendeu do início ao fim, de tiro fôlego, ela deixa você de queixo caído e conforme o fim chega, acontecem coisas e coisas e mais coisas que você fica assim tentando assimilar tudo o que aconteceu. No fim você consegue assimilar, apesar de muitos desfechos, digamos assim, você consegue assimilar qual é o verdadeiro, qual não é, mas é uma história incrível, eu adorei e super recomendo para quem curte um suspense assim do início ao fim. Outro filme que eu assisti em agosto foi o filme Tinha Que Ser Ele. É uma comédia com o James Franco e o Brian Carston, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o Walter White do Breaking Bad. Ele está hilário no papel de comédia, assim, eu já assisti o Breaking Bad, não assisti inteiro, eu assisti a metade da primeira temporada, eu gostei muito do personagem e ele está muito cômico nessa história. Nessa história, o Brian é muito apegado com a filha dele, ela já é uma adolescente, quase adulta ali, já está na faculdade. Essa filha dele estuda em Stanford, então ela acaba convidando os pais para irem até a Califórnia conhecer o namorado dela. E o pai já fica assim bem ciumado, só de saber que ela já está namorando, mesmo que ela é uma adulta, né? O pai fica muito ciumado que ele é muito apegado com essa filha e mesmo assim eles vão para a Califórnia. Chegando lá, eles se deparam com o namorado dela, que é o James Franco. Ele é um bilionário, ele tem negócios com games, ele tem uma empresa de games, de criação de games. Então ele se deu muito bem lá na Califórnia, ele é muito milionário, só que ele é muito excêntrico. Ele já recebe a família de um jeito totalmente descontraído e fala muito palavrão, mas muito mesmo, não é pouco, é muito palavrão. Isso até foi um dos fatores que me irritaram um pouquinho nesse filme, a quantidade de palavrão que ele fala. Eu achei assim um pouco desnecessário. Então vai ter essa jogadinha assim, o ciúme do pai com o rapaz querendo conquistar o pai também. Ele não faz pirraça para o pai, mas ele quer conquistar o amor do pai e a confiança dele e acaba tudo sendo muito engraçado. É uma história assim, é bem invertida, eu dei bastante risada, só que tem os seus trechinhos assim bem forçados, né? Como geralmente acontece em comédias de Hollywood ultimamente, não tem uma que não seja pelo menos um pouquinho forçada. Mas eu gostei sim, se você não se incomoda de ouvir muitos palavrões, então eu recomendo que você assista a comédia, bem legal. Tinha que ser ele. Eu assisti também uma animação, ela é bem novinha assim, é bem recente, o Poderoso Chefinho. É uma história assim, bem diferente, bem original, por isso eu gostei tanto. Esse desenho vai contar a história de um menininho de 7 anos. Ele é filho único, ele é muito amado, muito querido pelos pais, os pais fazem tudo para ele. Conta a historinha para dormir, canta para ele, coloca ele na cama e fica agradando e fazem tudo por ele. Eles conseguem tempo para ter bastante contato com o filho. Até que certo dia chega em casa o irmão mais novo dele. Ele não estava esperando, então de repente chega um bebê, só que esse bebê é todo esquisito. Quando ele está longe dos pais, ele é um bebê que usa terno, gravata, carrega sua maleta, tem celular, tem... Ele é tipo um businessman, só que é um bebezinho. É um bebezinho de fralda, chupeta, tomando mamadeira. Então esse bebê acaba tomando toda a atenção que era para o menininho de 7 anos. Os pais dele acabam lidando apenas com o bebê, somente com ele. É fralda, é mamadeira, é o choro da madrugada. Então esse menino fica muito revoltado. E o que ele sabe é que essa criança conversa, esse bebê conversa, ele faz telefonemas. E ele ficou muito intrigado com aquela história. Por que os pais não estão vendo aquilo? Será que os pais não percebem que ele é um intruso, um impostor ali dentro? E vai ficar, eles vão ficar assim, praticamente inimigos. Então ele acaba descobrindo que esse bebê, o chefinho, ele é gerente de uma empresa de bebês. Que ele está ali meio que infiltrado ali naquela casa. Para tentar descobrir de uma outra fábrica de pets, um cara que é um criador de animaizinhos, de cachorrinhos. Qual vai ser o cachorrinho sensação do próximo, do próximo a estação que vai roubar o lugar dos bebês. Porque na cabeça dele as famílias estão preferindo mais os animaizinhos, os pets do que os bebês. Estão deixando de ter filhos para ter seus animaizinhos. Então o bebê vai fazer essa investigação. E nisso o irmãozinho acaba se juntando a ele em algum momento. E a história assim é muito fofinha. É uma história muito fofinha, muito gostosinha, bem divertida. Vale a pena para assistir com as crianças. É super legal. O último filme que eu assisti é Uma Beleza Fantástica. Esse filme também tem no Netflix. Um Contra a Tempo e esse filme Beleza Fantástica, os dois tem no Netflix. Os outros eu assisti em sites online. Uma Beleza Fantástica vai contar a história de uma moça. Ela tem uma espécie de toque. Ela tem uma organização incrível dentro da casa dela. Ela é extremamente organizada. Não pode ficar um farelinho em cima da mesa dela. Tudo empilhadinho. Aquela pessoa que tem toque por organização e limpeza. É ela. Só que fora de casa ela já é bem diferente. O quintal da casa dela, o jardim da casa dela é uma zona. É totalmente bagunçada, desorganizada. É um relaxo só. Então o vizinho dela, um senhor muito rabugento, mas que tem um jardim maravilhoso. Ele fica intrigado, ele fica revoltado com aquele desleixo dela com o jardim. E acaba denunciando ela para o proprietário da casa. Então ela recebe uma ordem de despejo. Se ela não der conta de organizar e arrumar e deixar bonitinho aquele jardim nos próximos 30 dias, ela vai ser despejada. E ela fica assim arrasada. Mas ela vai acabar contando com a ajuda de um funcionário desse senhor rabugento, do vizinho. Que vai acabar dando uma mãozona para ela, assim, em outros partos, em outro sentido. Mas ele vai dar uma força grande para ela. Esse filme é uma graça. Ele é muito fofo. Ele tem uma fotografia linda. Ele tem um quê de Amélie Polan, assim. Me lembrou bastante a história da Amélie. Por ser todo fofinho e bonitinho. E tem, assim, umas cenas lindas de flores. Quem curte flores, jardins e aquele mundo de flores coloridas vai amar esse filme, com certeza. Tem romance no meio, tem drama. Eu quase chorei. A minha filhinha meio que só não chorou porque eu estava do lado dela. É uma história muito lindinha e dá para assistir com toda a família tranquila. Eu gostei muito e super indico se você quer assistir uma história bem fofa e delicada. Esses foram os quatro filmes que eu assisti. E eu assisti também a série A Típico, bem no comecinho do mês de agosto. Eu já fiz um vídeo e está aqui no canal. Vou deixar o link para vocês falando sobre essa série. Ele vai contar a história de um menino de 18 anos que é autista. Só que ele decidiu. Ele é extremamente inteligente. Ele é difícil de socializar, mas ele tem o melhor amigo dele. Ele tem a família que dá bastante apoio para ele. E ele decidiu que ele precisa arrumar uma namorada. Então, com a ajuda desse melhor amigo, que é hilário, que é muito engraçado. É o melhor personagem da série, sem dúvida. Com a ajuda desse amigo, ele vai tentar encontrar uma namorada. Então, ele vai fazer listas dos prós e contas que uma menina tem que ter para agradar ele. Ele vai encontrar umas meninas que vão achar que ele é um tremendo de um maluco. E a história, assim, é muito divertida. É tocante. É emocionante. É uma graça. É bem inesquecível essa história. Se você assistir, não tem como esquecer e como tirar os personagens da cabeça. Eu gostei de todos. E para vocês terem maiores detalhes do que eu achei mesmo dessa série, eu vou deixar aqui embaixo o link, como eu já disse. E vocês corram lá para assistir e conferir direitinho. Então, esses foram os filmes e a série que eu assisti no mês de agosto. Eu espero que agora, em setembro, eu consiga assistir mais. Já está devagar, mas eu vou dar uma aceleradinha agora nos próximos dias. E mês que vem eu volto para contar para vocês as outras novidades, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Beijo e até o próximo. Tchau!